Um velho voltou-se para mim e perguntou Quantos amigos você tem? Uns dez ou vinte. Por quê? Ele levantou-se com esforço e tristemente agitou a cabeça. Você é uma pessoa de sorte para ter tantos amigos, disse ele. Existe uma coisa que você não sabe. Um amigo não é apenas alguém para quem você diz. Olá, um amigo é um ombro tenro no qual se chora suavemente. Um poço para levantar seu espírito bem alto. Um amigo é uma mão para te puxar para fora da escuridão e do desespero quando todos os outros supostos amigos ajudaram a te colocar lá. Um amigo verdadeiro é um aliado que não pode ser movido ou comprado. Uma voz que deixa seu nome vivo quando os outros o esquecem. E responda mais uma vez. Quantos amigos você tem? Então, ele se levantou e me olhou, esperando aquela resposta. Suavemente, eu lhe respondi. Se eu tiver sorte, eu terei você.